Essa é a rua Iraque, aí do cruzamento da Parlamento. Olha a dificuldade do ônibus chegar pra pegar o passageiro. Olha ali. E não tá chovendo, não. Sabe o que é que é que lá? Cocô. Refluxo de esgoto. Aqui em cima, aqui, ó. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu liguei para o DMAI. E lá no DMAI eles atenderam assim, alô? Esse Parlamento com a Iraque. Vai não ligar no 0800, não. Não tem vizinho aqui, meu amigo. Não tem vizinho aqui, ô problema. Eu estou aqui pra mostrar a falta de educação do cidadão uberlandense. Olha lá embaixo, no ponto de ônibus que a gente tá descendo a Iraque. Ó a quantidade de lixo. Aqui, nesse ponto, é o ponto de ônibus. E aí? O que que acontece? Ali. O ônibus vai pegar o passageiro e joga cocô no passageiro. Aqui nesse cruzamento aqui, quantas e quantas vezes nós já estivemos pra falar do lixão que funcionava aqui. Aquela rotatória lá, quase que você pega uma batida também ao vivo. Você viu? Aquela rotatória ali. Eu não vou pedir mais, não. Não vou pedir mais, não. É Iraque com Israel. Já pedi umas 20 vezes lá na Prefeitura, na Secretaria de Trânsito e Transporte. Já tem muito tempo. Pera aí. Aqui não mete sozinho, não. Já tem muito tempo. Quanto tempo você acha que tem esse problema aqui? Ó, já tem mais de 20 dias. Porque só eu vindo pra cá fazendo entrega já tem uns 40 dias. Uns 20 dias pra cá já tô reparando que já tá vazando esgoto aí, ó. E o DMAI? Nada. Eles nunca vêm aqui. Eu liguei lá agora e pedi o CPF de eleitor e até o telefone que quem tava falando lá. É, toda vez é isso. Eles arrumam um monte de esculpa pra não vir ajudar o povo aí, ó. É, mas se impede, tudo bem. Tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o problema. Que é ponto de ônibus, lixo do lado, água fedida daqui de cocô. E o problema tá na cidade de Willard.